Música Olá a todos, eu sou o Matheus Castro Eu sou o Marcos Castro e nós somos quem? Os Castro Brothers Vamos apresentar o melhor jogo de todos os tempos New York Shark Olha, não sei se é o melhor, mas com certeza é o mais másculo O jogo mais... Da grande trilogia de jogos, cara, que é fantástico Miami Shark e Sydney Shark Também vale a pena, recomendo Vamos jogar agora essa porra Cara, como é que não tem, sério Como é que não tem? Teran Shark Isso ia ser muito legal Cara, Vila Mimosa Shark E são os contores do jogo, sei que é super fácil Jogo pra quem, Matheus? Jogo de Flash, não é isso? Jogo de Flash Vejam só Tem um boneco Ah, moleque, derrubou o barco Cara, esse certamente é o jogo mais hétero do mundo O cara tem um cap de policial Um óculos escuro É um tubarão Ele pula E as pessoas gritam Outro barco Olha ali isso, cara Destrói um barco Que isso, cara? Vai, vai, vai Oh my God Tem um pato ali do nada E o pato tranquilão na esquerda, tu viu? Come, come o barco ali Tem uma raia Tá ligado que o tubarão aparece tipo um motocomédia Motocomédia Come o pomble Cara, sensacional Eu tenho um avião Pega, pega avião Pega avião Olha lá Air Race, moleque Matou Red Bulls da Asas, viu? Ai, entendeu? Porque eu trocadilho com o avião da Red Bulls Corrida É Olha lá, vai pegar Matou o dragão chinês Vai pegar Kimpong Vai morrer Cara, sensacional Ah, vai Pula, pula, pula Tirou a cabeça, amigo Esse jogo é muito bom Ponto, ponto, beijo Ponto para o Brasil Tudo, cara Ele tem tudo Tem um avião, tem um avião Que isso? Caraca Olha Eu vi um dono de Trump Do pato Donald Tinha um pato e o Donald Você está despedido Ah, pato Donald Jackpot Cara, esse jogo tem tudo Tem gambling Tem apostas Tem Ele, ele Cara, mesmo que tocasse Outra bala mesmo Vou pegar Outra bala Vai, vai, vai Pô, pegou Cara, esse jogo Mesmo que tivesse, sei lá O som da Lady Gaga Ia ser muito, muito macho Olha só isso, olha só isso, cara Que isso Que isso, cara Vai rolar picanha Picanha grátis Picanha grátis Aí, olha Pega Olha lá Mais uma bola de beisebol Mais uma bola de beisebol É diversão na certa, cara Você está muito bem O submarino, cara O submarino, cara Cara, você está arregaçando Está muito bom o jogo Cara, eu vou dar o Zepelin Vai, pega, pega o Zepelin Vai, vai, vai Zepelin, Zepelin Zepelin Ai, 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 ai Derrubou Explosões, explosões Lucky Shark, olha Quase uma bola Mais uma vez Mais uma vez O rei do beisebol, cara Pegou Cortou mais uma vez Que isso Pega uma aranha O Homem-Aranha Sensacional Sensacional Destruiu o Homem-Aranha Cara, eu amo esse jogo Mais uma bola de beisebol Olha só Esse jogo Cara, se esse jogo tocasse Jorge Versilo e esse hétero Olha Não, não Jorge Versilo foi exagero Pega mais um Destruiu, destruiu Mais um polvo E ele sempre come o polvo O polvo O polvo em três pedaços Ó, bola de beisebol Isso tá muito bom, cara Vai, 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 vai Destruiu, pega mais um Container, container, vai Destruiu, acabou O cara, help, help, help Help, me ajuda Help Saco E a galera Shark, shark Como se fosse uma parada Muito comum Caraca, vai lá Mais uma bola de beisebol Tu viu o Homem-Aranha Tu viu o Homem-Aranha Ali em cima? Verdade Opa, pega o Biladens Pega o Biladens Pega o Biladens Vai, vai, vai Ai, ai, ai Matou Salvei o Biladens Salvei Nova York Não, pera Tô destruindo Nova York Tubarões Você matou Osama Então você salvou Você salvou Destrói mais um pouco Vamos lá Mais um polvo Mais uma bola de beisebol Olha, eu espero que ele aponta essa bola Perdeu o seu boné Perdeu o seu boné, Matheus Ali, pessoas Mata pessoas Pessoas Eles ficam parados ali, cara Que não saem do caminho Batendo continência pro Tubarão Batendo continência pra morte Vamos morrer Mais um avião Mais um avião Cara, repara só, olha só É o riff do Power Rangers, cara Que toca Olha o homem de machinela Tem que matar o homem de machinela Caraca Caraca Vamos lá, mais um Mais um Mais um Bola de beisebol Ah Ah Pô, mas deve ser Vamos lá, mais um pouco Mais um pouco Tá chegando perto Tá chegando perto, hein Caraca Caraca Vai lá Tubarão Vai Tubarão Esse tubarão É o tubarão Do Chuck Norris Cara Cara, eu não tenho palavras Esse tubarão É o Chuck Norris Não, ele comeu o Chuck Norris Não Não, não precisa Esse tubarão consegue Ele é a reencarnação Cara Vai lá Matheus, qual o nome? 4 milhões tá que tá bom Muito bom Matheus, 4 milhões Sensacional É... bota Jurema Não, não, não Tive uma ideia, tive uma ideia Jurema Já tive uma ideia Vou botar Marcos Alta Cúpula Aquele abraço Aquele abraço Vamos ver Ó, ó, ó Você ficou em... Cadê, cadê, cadê eu? Ó, o Ike ficou na sua frente 0x0, 0x0 Na frente, Alexander Vamos ver você, você Cadê, cadê o pai? Uma grande vitória do Brasil Marcelinho, primeiro brasileiro Senhoras e senhores O brasileiro melhor escrito Muito alegria Muito bom E assim que a gente finaliza mais um vídeo fantástico E é isso aí É isso aí A gente fez um vídeo mais curto dessa vez aí E aí, olha só Vai falar da parada Quando é que a gente vai lançar o próximo vídeo? Tem uma ideia? Sabe qual? Cara Quando a gente conseguir 10 mil inscritos Certeza, cara? Certeza 10 mil inscritos, galera A gente faz o próximo vídeo E continue dando dicas Se gostaram, se não gostaram Se querem um jogo agora, sei lá The Sims pra dar uma contrabalanceada, né? O jogo da Barbie Não Jogo do Unicórnio Tem o jogo do Unicórnio que é bom É, o do Unicórnio tem a Barbie O do Unicórnio com arco-íris Da Barbie não É, tá bom The Sims também não Tá bom Olha então, gente Tchau, gente Até o próximo Castle Brothers É isso aí Tchau